Música Fala amigos, como é que estão? Vocês estão bons? Hoje estamos aqui finalmente para estrear o nosso talk show Que vocês pediram muito, estavam ansiosos, eu também, não é mesmo? Primeiro eu vou começar mostrando, fazendo um tour do nosso cenário Que vocês conheceram, foi em 60 O poder não voltinha, pronto, esse é o cenário Vocês pediram muito nas minhas redes sociais, tá? Mandaram vários nomes, nomes que vocês queriam De pessoas que estivessem aqui estreando este quadro junto com a gente Vocês pediram muito, e eu pedi de vocês uma ordem, não é mesmo? Então hoje estamos aqui com ele para fazer essa estreia Primeiríssimo, Wesley Gonzalez Como funciona, vamos ver Ei, vocês vão tropar, que eu me pedi Oi, meu Deus Como tá? Ah, a gente tem que responder como tá Ei, meus faixas tão querendo E aí, Wesley? Como é que você tá? Eu também, e você? Tô bem demais, graças a Deus Você tá bom? Tô feliz que você tá aqui com a gente hoje Você sabia que, tipo assim, de todos os nomes que a gente mandou Você foi o mais comentado As pessoas falaram assim, bom, eu tenho que ser Wesley Wesley primeiro, meu Deus, meu Deus E aí hoje você foi quem tá sendo a pessoa pra estrear isso Não, Marcelo, com uma satisfação estar aqui presente Ah, que legal que você tá aqui comigo Wesley Gonzaga é o nome do homem Eu vou tentar ser o mais sério possível, mas é porque eu não consigo Quando eu fico perto dele, eu fico muito idiota Porque ele atrai isso em mim Mas aqui, uma coisa A gente fez uma pesquisa, a produção pesquisou sua vida inteira Pra você tá aqui, porque a gente queria, obviamente, coletar informações De Wesley Gonzaga, que não tem em outros lugares, entendeu? Pra ter, meu Deus, as pessoas vão entrar aqui e ver coisas que não sabem Sobre o Wesley E uma coisa que a gente, tipo, tentou procurar em todos os lugares É um mistério E eu acredito que seja uma dúvida de muitas pessoas que estejam assistindo É, quantos anos tem o Wesley Gonzaga? Gente, sério, eu acho que ele não gosta muito de falar a idade Não, mas vou falar, tá suave, vou falar, tá suave Vou fazer 19, dia 16 de outubro Você vai fazer 19? Você tem 18? Mentira Ó Meu Deus, você é muito novo Sou não Mas Sou não Sou na idade, troca Mas por que você não gosta de falar a sua idade? Tipo assim, você se acha novinho? Tipo Não, mano, puta, você fala a idade, as pessoas já julgam altas paradas Por questão de idade, eu já nem gosto de falar não, entendeu? Entendi Fala pra gente um pouquinho, tipo, da sua carreira Como que tá, na verdade, como que começou isso? Sabe, tipo, tem muito tempo que você já tá, tipo, DJ, produzindo Tem muito tempo, tem muito tempo Porque ele também era Aí eu comecei e tamo aí na bala E DJ, em quantos anos, quando você começou? Ah, uns 15, 15, 16, tem, tipo, tem uns 3, 4 anos no máximo Nossa, é tipo, muito tempo e ao mesmo tempo no sentido da proporção que você tá hoje É, é É muita coisa, né? Mas o que que mudou, você acha que na sua vida pessoal? Tipo, Wesley, Wesley sem o Gonzaga da internet, sabe? Wesley pessoal, tipo, com os amigos O que que você acha que mudou, assim? Mano, mudou tudo, mudou tudo, tudo, tudo Não ficou nada igual, mano, nada igual Até relacionamento com a minha coroa mesmo, mudou muito, mudou muito Só corou sua mãe? Meus amigos, é, minha mãe Pra quem não sabe É, porque, tipo, assim, mano Querendo ou não, quando você não era famoso Você tinha vários amigos Aí você foi, tipo, conquistando umas paradas Foi, foi, ganhando um nome Aí mudou, mano, mudou, tá ligado? Os seus amigos, você achava que era amigo Não era seus amigos Aí você trombou outros, outros, mano Que são amigos de verdade, tá ligado? Que não vem, não sei, por conta de Ah, status Tipo, o que você tem, né? Pelo que você tem, tá ligado? Mudou tudo, relacionamento com a minha mãe Já mudou, ela me respeita muito mais hoje em dia A questão disso É porque eu acho que ela vê que um trabalho é real, sério, né? Engraçado, eu já ajudei a construir lá em casa, sei lá Isso aí ela ficou doida e nós Aí ela falou assim, não, é porque quando vai entrando assim O negócio não é que você tá fazendo, não Realmente, o negócio é sério agora Eu entendo, porque assim, quando eu comecei Pros meus pais, era tipo uma idiotice Eu comecei, sei lá, eu tinha 2011 Não sei quantos anos eu tinha em 2011 Mas eu era muito nova, eu tinha, sei lá Doze anos, quando eu comecei tudo Eu chegava e falava, mano, é isso A primeira vez assim, quando sei lá Eu fui numa sorveteria e aí eu tava com meu pai E meu pai, ele é meio desligado assim dessas coisas, sabe? Ele não entende nada Até hoje, assim, ele vê que ele não sabe Tipo, às vezes chega uma coisa e ele não entende esse mundo Ele é total desligado E aí a gente foi na sorveteria E aí tinha duas meninas assim Parada na sorveteria Querem tirar foto comigo Só que aí, na minha cabeça eu já falei Meu Deus, vocês tão querendo me bater, né? Porque o trauma era grande Ah, foi a primeira vez que aconteceu isso? Foi a primeira vez, foi a primeira vez E aí eu tava tipo me olhando muito assim Na sorveteria e cochichando Eu falei, ai meu Deus, não vou apanhar Meu Deus, não vou apanhar E aí, quando a gente tava saindo E elas viraram e pediram foto Aí meu pai ficou tipo assim Meu Deus, por que vocês tão pedindo foto com ela? Não tem porquê Aí depois ele falou, nossa, minha filha, hein? Aqui, ó Saiu de mim É muito isso, né? De quando começam a acontecer as coisas mesmo Mas a sua mãe, tipo, entende muito? Hoje em dia ela entende? Hoje em dia ela tá até comigo nas paradas Tudo que acontece, ela tá ciente Me ajuda demais Porque sem ela também, pai, ó Mas graças a Deus, você é doida Hoje em dia ela tá firmona comigo E tudo que eu faço, ela tá atrás também E ela quer saber de tudo, filho E ela te acompanha? No show? No show? Ainda não Mas tipo assim, agora que graças a Deus As paradas tá começando a voltar Aí quando tiver um show grande É lógico que eu vou chamar ela pra ir comigo E como que você era assim na escola? Como era o Wesley Gonzaga na escola? Você era do fundão, nerd Ah, não sei Pô, vou tentar chutar Ó, fundão, o que mais, gente? Fundão, nerdzão É, chuta aí Qual que você acha? Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, não sei, mano Porque tudo que eu chuto Assim, olhando pra ele que ele é É ao contrário Então eu vou chutar que você era Ah, não Você não era quietinho na escola Não era Ele era do fundão, vai Eu era Eu fazia bagunça demais, mano Você era daquelas pessoas que tipo Fazia bosta nenhuma na escola Tipo assim Não é que eu estudava Mas meu pai é professor Tá ligado? Meu pai é professor de inglês E tipo assim Todo mundo sabia que meu pai É professor de inglês Porque eu estudava na escola do bairro Na escola que você estudava O seu pai era professor? Aham Meu pai, tipo Não no mesmo horário Meu pai era professor de noite E eu estudava de manhã Aham Aí todo mundo já falava Fih, é o filho do professor E as pessoas já As professor já ficavam de olho em mim Já tipo Não, você vai ter que ser melhor que seu pai Mas eu não era melhor que meu pai Eu era três vezes pior que meu pai Mano Eu só bagunçava Eu fazia as paradas Mas tipo assim Quando Tipo assim Porque na escola era muito fácil Passar de ano Tá ligado? Era só você copiar as paradas E entregar pro professor Que você passar de ano Eu só fazia isso Nunca tomei Bom Só tomei alguma vez Mas tipo Eu fiz as provas E passei Entendi Mas assim Pelo fato do seu pai Sei lá Ser professor Você não podia fazer muita merda Ia chegar no ouvido dele? Não, todo dia Tipo Você matava a aula Como você matava a aula? 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 Mano Imagina Você ia estudar E o seu pai ser professor na escola? Não Você não ia poder fazer nada Pior que não dava Porque tipo assim Os mano Tudo Tudo Porque a escola era do meu bairro Então os mano Tudo que cresceu comigo Era tudo da escola Mano Os mano Era tudo atentado Como é que eu não ficava sem ser atentado? Quando eu estudava Minha mãe Trabalhava do lado Assim Na faculdade Que tinha do lado da minha escola Eu ia matar a aula Meu medo era Sei lá No horário de almoço dela Eu tá lá E ela me vem matando a aula Imagina tipo Ter o pai E o seu pai ser o professor Na escola Eu nunca ia imaginar Mas você fala inglês? Nada Nada pai Ele já tentou me ensinar Mas mesmo assim Nada Sem nada de inglês não Você tem vontade de Tipo assim Se chegasse Sei lá Apontasse uma oportunidade Tipo Mano A gente tá com uma parada Pra você vir Ficar nos Estados Unidos E a gente vai Sei lá Produzir alguma coisa Você iria Tipo hoje em dia Assim ó No momento atual Da sua carreira Se chegasse uma oportunidade Você sairia Meu sonho Pra fora? É lógico Tipo os Estados Unidos Assim Lógico Tem alguém internacional Que você fala assim Nossa meu Deus Se eu gravar com essa pessoa Eu vou zerar a minha vida Ah tem Tem Just Beaver Tem Drake Tem vários Bullface Você é louco Imagina o programa Com o Bullface E nacional Se uma pessoa De outro nicho Virasse pra você Pra fazer um feat Você iria? Mas acho Eu gosto de música Mano Eu gosto de música Tipo assim Independente de eu estar Produzindo funk No momento Mas eu gosto de música Qualquer coisa que pintar Nós tá aí Mas quem assim Nacional? A Anitta Ludmilla Ludmilla Anitta Ludmilla Deixa eu ver Nova Aras Mano Alguns Kai Black Imagina Não é Soundtrap Nossa Aqui Muito legal Você chega no estúdio Você tem lá A pessoa que vai fazer um feat Sei lá Você ia usar aqui Você já chega Por exemplo Com a ideia E pensa Nossa Esse cara Se encaixa nessa música Ou É do nada Vamos juntar E lá A gente bate uns trem E tal E faz a batida Depende Tipo assim Geralmente Igual Dons Tá vendo Dons Que pessoas Nascem com ele Tá Igual Por exemplo Você tinha soltado Uma prévia Essa semana Você soltou Uma prévia No Instagram Meu Deus Quem não segue Ele ainda No Instagram Segue lá Entendeu Uma ou um milhão Obviamente Talvez Quando tiver saindo Esse vídeo Talvez você já bateu Que nós é assim Fé alta Entendeu Então tipo assim A gente já tá aqui Já mirando nos dois milhões Saiu Esse vídeo É dois milhões Entendeu Você soltou Uma prévia Soltei Quando que vai sair Essa Oh mano Tipo assim Não sei que dia Que vai sair Esse canal Mas no caso No horário Bruto Que nós tá Que é agora Semana que vem Que eu ia soltar Semana que vem Aham Tem a O que que você ia Mano O que que você ia Então é tipo Ah sim Você não tem um dia Você não tem um dia Não Você acorda e solta Tipo assim Você acorda e fala Ah mano Hoje eu tô afim De escutar música Acorda e eu falo Vou divulgar Tipo Mas deve ser Quarta Entre quarta Sexta e segunda Mas no caso Deve ser quarta Mas vou pôr Quarta aí Vou pôr Vou falar Quarta Tá vendo Gente ele não tem um dia Ele não tem um nexo Tipo assim Ah mano Eu vou postar tal dia E avisa os fãs Não é que você vai acordar Do nada Vai tomar bomba lá Com a música dele lançada E é isso Você já pensou Por exemplo Porque hoje em dia Eu sinto que Muitas pessoas lançam a música Pensando na dancinha do TikTok Ah não Eu não lancei Tipo assim Você lançou Por exemplo Você lançou essa música Você já pensa Por exemplo Sei lá Em ser uma parada Que as pessoas reproduzam No TikTok Agora eu tô pensando Porque tá todo mundo pensando Tipo Quando eu lancei Já todo mundo fala Ah não sei o que das dancinhas no TikTok Não sei o Tik Tok Já é uma Essa me parece É isso né Porque todas as suas músicas Estão no Tik Tok né Praticamente Qual que é a sua música Com mais visualizações? É a Gonzaga deu fuga Gonzaga deu fuga Malura Acabamos essa daí Ela tá com quantos milhões Você sabe? Tá com 23 milhões Tá e não com 30 milhões Ai tem que ser 100 milhões Tem que ser 100 milhões É a sua meta Assim Você tem uma meta De visualizações em música Que é uma meta Sua profissional Assim A minha meta profissional É tipo assim Pelo menos umas 3 músicas Minhas no top alto Do YouTube Tá ligado? Um videoclipe meu Videoclipe Vamos pôr uma pequena música Também Tem vezes que eu solto música E não solto videoclipe Ai os videoclipe Eu acho melhor Entendi Pra subir né O povo gosta de assistir Clipe né Essa prévia por exemplo Que você soltou Ela vai ser sem clipe Vai ter clique Vai ter clique Vai Dá uma falinha pra gente Da prévia Eu amo Peraí que eu esqueci Olha isso de novo Não Peraí Mas eu te perdão Gente Quem que esquece a música? O Wesley É porque nessa canta É agora Então tá vendo É isso que dá Porque eu sei que o que Essa você fez tipo do nada Você tava sentado e fez Pronto aí ó Tá perdoado O fato de esquecer É porque Vai ser a foto Caló Peraí Consegui? Pega Consegui Consegui Pode cantar? Pode Vem pra base Mulher Que os criava Amassar Com a minha glock Na cintura Minha pt cromada Vai sarrar na minha Mequeira Peraí Nossa Você vai cortar isso A gente não vai cortar isso Isso é você Vai tirar foto K9 Segurando a minha glock Vai tirar foto Não preciso de fazer a palminha não Nossa Você tá tirando a minha palminha Que ela é tipo um lixo Não Não Porque tipo assim Tá Então vai Você quer fazer com beat Tipo Eu posso fazer um beat Mano Eu arrumo um beat Aqui agora pra gente Caralho Mas tá suave Eu faço danquinho Então vai Vai na capela Então Vem pra base Mulher Que os criava Amassar Com a minha glock Na cintura E minha pt cromada Vai tirar foto K9 Segurando a minha glock Tira foto K9 Segurando a minha glock Então você canta também Agora nós estamos nessa dinara Aquela do Tá Brotando Também Tipo Não Você tem um pedaço De Tá Brotando Não na parte do refrão Ela brota o morro Lá em casa E aí minha prima Chegou com o bolo Juro O bolo tava escrito Joga, joga Eu falei assim Mano Por que que o bolo É dessa Juro Por que que o bolo Tá escrito isso Aí ela falou assim Ah não É uma música Aí colocaram essa música Minha avó Todo mundo Aí foi assim que eu te conheci Não, que deus Eu não sou avó Tava também Minha avó Todo mundo Eu vou deixar aqui Vocês colocam aí Foi exatamente no dia Que eu conheci a música Que isso gente Faredão 2000 E ela joga, joga É a música Faredoarda Joga 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 Então mais o que? Tu vai jogar Tu vai jogar Joga É assim Pensei que você ia falar Que elas iam te matar Não Elas estavam lá Zoando Obviamente Tipo assim né Uhul Sem saber o que que tava acontecendo A música que toca no churrasco Domingo é essa Nossa senhora Tá Agora a gente vai fazer uma brincadeira Que é isso ou aquilo Só que você não pode pensar Vai ser muito rápido Você vai ter dois segundos pra pensar Nossa Se eu sem pensar Não é bom não Não Então Mas essa é a graça A gente quer ver um jogo rápido Do que você prefere Pode ser Vamos lá Dia ou noite Dia Frio ou calor Calor Cachorro ou gato Cachorro Filme de teó ou romance Nossa Romance Mas nenhum dos dois Tá Loira ou morena Ou cabelo azul É raro de ver as pessoas De cabelo azul É raro de ver as pessoas De cabelo azul Deixou no ar hoje Não Mas agora é sério É porque assim Por que que você deu uma fuga Com uma loira cabulosa Então você tem preferência Em loiras Por que que não poderia ser um loiro É igual te falei Não te falei antes Porque é sempre assim Mano É brota Na bebo E se não é só Pensa e grave Macha Entendi Então veio na sua cabeça Primeiro uma loira Não, não deu fuga Com nenhuma loira cabulosa Não, mano Entendi Então assim Se fosse pra dar fuga Hoje poderia ser uma de cabelo azul Podia Entendi Então tá bom Pizza ou hambúrguer? Hambúrguer Nossa Pelo menos isso Sabe Porque assim A gente já tinha trago os hambúrgueres Aqui Aí eu falei assim Mano Se ele falar pizza Aí a gente falhou Com o nosso convidado Mano A gente trouxe hambúrguer Você quer hambúrguer? Quer Pode comer Não é fictício Tipo cinematográfico Pode comer Eu sei que você tá com fome Gente Eu juro O Wesley chegou Ele já comeu todas as coisas Que tinha na recepção Falei assim Coloca salgado Coloca hambúrguer Tudo Ele gosta de café Mano A gente fez O juro A gente fez tipo Uma coisa sobre você Assim um joguinho Entendeu? Tipo A gente chutou Que você não gostava de café Tá vendo? A gente julgou você Tá Vamos continuar De boca cheia mesmo Campo ou cidade? Cidade Açaí ou sorvete? Açaí Você tem um açaí Não tem? Tem Açaí do Gonzaga Que isso? Por que você nunca me mandou o açaí? Não sei o que eu pedi Nossa Wesley Achei croquet Dei hambúrguer Eu mereço um açaí Vou te mandar Vou te mandar Mas aqui Você tem pessoas Que trabalham lá Era uma coisa Você começou o açaí Antes de estourar Você já tinha Ou foi depois Assim que você falou Ah mano Vou abrir um negócio Eu já tinha um seguidorzinho Tá ligado? Aí meu primo Ele tava passando Um perrenguezinho Aí ele nós deu ideia Nós falamos Eu e meu primo Nós desembou Eu falo Mano Eu vou montar o açaí Aí eu fiquei Eu e você mexendo Aí nós montou Aí hoje ele tá O linha de frente lá Tá ligado? Que legal E aí você vai muito lá? É físico Ou é delivery só? É delivery só É delivery só Mas no começo Eu até fazia o açaí Eu entregava também Mas hoje em dia Eu não entrego mais não Nem faço não Entendi Tem só açaí lá? Oi? Só tem açaí? Tem hot dog também Nossa que isso Olha Ó que fica aqui Gravado Que eu mereço receber Um açaí Um hot dog, tá? Já é Com cheiro também, tá? Por favor Tá, mar ou piscina? Piscina Adidas ou Nike? Nike Nike? Uhum Qual que é o seu esporte favorito, Wesley? Futebol Futebol Você tem um time, não tem? Tem Entendeu? Gente, eu não escrevi Falando isso Nós nem nós Nós tá sem perder Tá a tropa Sem brava É o que você mais gosta de fazer? Tipo, óbvio Vamos por, ah, não tenho Sei lá Não tenho show Não tenho que trabalhar hoje Tipo, fazer música E pro estúdio Não sei O que você mais gosta de fazer no off É jogar bola com a galera? Ou tipo, rolê e tal O que você mais gosta de fazer? Ah, um rolê, mano Um rolê, oi Um rolê como? Tipo assim, não um rolê Mas é um rolê tipo assim Uma piscina Pá Entendeu? Eu gosto de churrasco Eu gosto de churrasco também Entendi Então você prefere sair com os amigos Vamos por, piscina e churrasco de boa Do que jogar bola? Depende Não, pode ser um churrasco junto com o futebol É o mais malado Entendi Churrasco e futebolzinho também é malado demais Mas então você prefere um rolê mais de boa Do que um rolêzão? Ou depende? Prefiro Ah, mano, tipo assim Eu gostava muito Mas hoje em dia também Eu não gosto muito não Hoje em dia eu não gosto muito não Mas eu gostava demais Eu de ir pra baile Eu de ir pra todos os baile que tinha E voltava só nos outros dias E como que tá seu coração, Wesley? Como assim? Tá hoje Tá batendo? Tá batendo Não, como que você tá? Você tá solteiro? Solteiro, solteiro? Solteiro De verdade? De verdade Ou você tá tipo assim Sei lá, gostando de alguém Conversando com alguém? Não Tá solteiro Seu coração tá bem? Tá Mas o que você prefere? Você prefere ser tipo A vida de solteiro Revoada Resenha azada Tal Ou namorar Eu tô preferindo namorar Mas eu postei lá do estágio Tô preferindo Eu sei, eu respondi Tá frio, né? Tá frio também Ah, não Então Olha, gente Olha isso Ele quer namorar só porque Tá frio O outro vai botar no calor É piscina Futebol E pronto Tô zoando É porque tipo assim Essa livro que nós Leva aí É bom namorar Também Entendeu? De ter uma pessoa, né? É bom ter uma pessoa É bom É uma pessoa Na verdade É porque é muito assim, né? Você volta do trabalho e tal É bom ter alguém te apoiando Te ajudando Sim É, isso é muito bom Então você prefere namorar Do que ficar solteiro Entendi Quem tiver interessado, gente Tá solteiro, tá? Batana doida Tem que mandar currículo Não, tá? O que que te faz assim Sei lá Gostar de alguém Tipo, sei lá Você tem interesse em alguém Tipo, em alguma menina Assim Só quando eu trombar a pessoa mesmo Ver o jeito da pessoa, mano Entendeu? É É Mas o que que você preza assim Tipo, numa menina? A humildade A humildade Hum Não olha beleza, não Humildade É Isso aí eu olho também, né, mano? Lógico Mas tipo assim, beleza Quer dizer, humildade também Pra mim é o que mais O ego da pessoa também Tipo, o jeito que a pessoa te trata Entendeu? Tipo assim, você vai perceber Você vai trocando as ideias Que a pessoa Você vai perceber como é que ela é, mano Eu acredito muito também no espírito também, tá ligado? Tipo, seu espírito bate com a pessoa também Sim, eu também Que legal Mas é que Você acha que, por exemplo Hoje você Chega um número maior De meninas, enfim De pessoas, mulheres Dando em cima O tempo todo Do que antes? Ou é tipo assim Você acha que não mudou nada? Porque você é tímido Sou pra caralho Então, tipo, sei lá Você acha ruim Nossa, mano Olha aqui Já peguei tudo aqui Então eu tô estudando o coração dele pra vocês Então você acha que, por exemplo Você é tímido Se a menina for muito De chegar e falar Meu Deus, vamos Você acha ruim? Também não Tipo assim Tem que Dar uma presinha também, né? Pra nós ver se ela tá com nós, né? Mas Eu não gosto também da duvida Que vai chegar no outro Tipo assim Que vai chegar e te beijar É, ui Entendi Não, mas tipo assim Jogar direto também, né, mano? Porque nós é também Nós é tímido Mas Como? Então, tipo assim Bem termo Então você não gosta de menina tímida? Não Não é que eu não gosto É porque é tímido É porque você já é tímido Mas tipo assim A pessoa já é tímida Eu sou tímida É capaz de Eu gostar da pessoa A pessoa gostar de mim Nós nunca vai se relacionar, pai Entendi Porque você é tímido Eu sou tímida Eu também vou ser tímida Então Entendi Então Wesley não gosta de meninas tímidas Um ponto, né? Não, não é que eu não gosto Tem alguém assim Na internet Que as pessoas te xipam? Tem Tem? Tem De cabelo azul Tem Mano, ó gente Eu não sei como que isso surgiu Na verdade Porque assim É A gente fez um vídeo dançando No Tik Tok Dançando e tal E aí as pessoas criaram A teoria de De Wesley Até hoje que eu mando a mensagem Até hoje Mas eu acho que é por causa do cabelo Entendeu? Tipo assim Ah, os dois de cabelo azul O jeito Será? De BH Será? Não sei Pode ser Você acha que é por outras coisas? Não sei Então Mas então tipo assim Mas não tem outra pessoa Que a galera te xipa? Não Não mais que você Não mais que você Sério? Sério Eles mandam muito mensagem Você se xipa comigo? Uai, mano Na combina, né? Só que na combina Aqui, gente É porque assim Na verdade Tudo começou quando Eu fui Agora eu que tô sem graça Gente, ninguém deixa sem graça Olha que ódio Tudo começou quando a gente foi Gravar um vídeo lá Tik Tok Dançando Eu já tinha visto ele Um dia antes A gente ia trombada, né? Tipo lá na casa do Arnaldinha E aí sim Foi só tipo Ruh, oi, meu Deus Ruh e tal E aí no outro dia A gente foi gravar E a gente gravou Mas ela já conversava, né? Tipo Tocando ideia Sim, já conversava Tipo no Insta E aí a gente foi trocando ideia E tal E aí no dia que a gente foi gravar A gente levou, sei lá Um dia inteiro Pra fazer um trem de 15 segundos Porque o Wesley não se soltava Comigo Comigo Porque com os meninos Ele tava lá Fazendo os passinhos tranquilos Aí eu falei Pra fazer comigo O negócio ficou assim E aí Eu tenho uma Não uma piada interna Mas um negocinho Que eu vi muitas pessoas comentando Por que que eu comento Nas suas coisas Com um pezinho preto Noooos E porque tipo assim No dia que a gente foi gravar Ele Tinha um futebol E aí ele falou assim Ah mano Vou jogar bola Terminando de gravar Tá, vamos jogar E foi jogar bola Ele tava com o tênis Tirou o tênis Tirou a meia Foi jogar bola Jogou Puto Tava Ficou lá Jogando Aí quando terminou o jogo Com o pé de toddy Ele tava com o pé de toddy Gente Pé pretão Aí ele falou assim Ah mano Vai embora Aí eu falei assim Você vai pôr o pé dentro do tênis Tipo com o pé preto Ele Ah, vou mano Se eu lavar Vai dar chulé Aí ele enfiou a meia zona Com o pé pretinho de toddy Agora deixa eu me explicar Posso explicar ali O que que pega a tropa Vem comigo A minha situação Ela jogou futebol Pá, descalção Aí como Pé ficou pretado Mas tipo assim Eu sempre joguei bola Na quadra da escola E pá E tipo assim Eu já aconteceu o caso De eu lavar o pé E colocar a meia E sempre que eu lavar o pé E colocava a meia Meu pé ficava chá No chulezão Aí o que que eu fiz Eu fui mais perto Sem brava Você pega O pé preto Então Você joga na meia E mete em marcha Mas quando você chegar na casa Você lava o pé Lógico Mas você lava o pé Quando você chegou em casa Lógico Eu tomei um chulezão Cê é doido De futebol Será que eu confio Que o Wesley tomou banho Naquele dia Não sabemos Mas a meia ficou preta Não, eu gravei uma história Você está de prova Que eu gravei uma história De eu tomando banho Pai Pra não ter carro Tá, entendi Eu vou te perguntar Mas é isso gente É só por esse motivo Que eu comento Que é um monte de gente Mas é sério Ela que pegou essa viagem Tá, você tem algum perrengue Assim que você passou Alguma coisa Que você falou assim Não, eu tô na merda Ou tipo Um mico Sei lá Caiu Não sei Se você falar que não tem Eu tenho um Não, eu tenho demais Mano Isso que é o foda Escolher qual Falar Qual que você acha Assim que foi o perrengão Assim Que você passou Perrengue de tipo assim Mico ou perrengue de Você passou na pedra Assim Perrengue de mico mesmo De mico Não, perrengue de tipo assim De ser tenso Nossa Agora Eu tenho um Meu? Eu tenho Qual? Ah, não É um perrengue Qual? Vou falar? Vou falar Pode Do carro Ah, do carro É, do carro Tem, não tá vendo? Tem muito Gente, a gente tava A gente tava num lugar E aí, beleza Saiu Vamos comer Cachorro quente Todo mundo E aí, paramos Do nada Bum Pensei que o carro Dele ia explodir Cheio de fumaça Aí ele Ai, nossa Meu Deus O que que tá acontecendo? Tipo Eu fui abrir E aí tava O carro todo suado Todo molhado Porque O maravilhoso Pegou um carro E não colocou fluido No carro Andou com o carro Sem fluido E o melhor de tudo Que eu falei assim Mano, você não colocou fluido? O fluido é o que? A água? Aí eu Tá, mas depois a água Ele não sei Eu tinha um siena Eu só tacava água Dentro do carro E ele andava E aí, tipo Foi eu Atrás de um fluido Sei lá Três horas da manhã Atrás de um posto Vinte e quatro horas Ô, você tá me devendo Um fluido, inclusive Tá? É mesmo, né? Sério, mano Você tá precisando Me pagar E me enviar o açaí Além do fluido Não, tô devendo Mas além disso Tem um Que foi Sei lá Num show Num baile Alguma coisa, mano Alguma coisa Que dê muita merda Já foi no clipe No clipe Teve no clipe Pai, é demais Isso aí, mano Tipo assim No clipe Era o clipe Da mansão mar... Eu tava na mansão maroma Gravando um clipe Que era daquele Daí, tudo bem Tá ligado? Com o zaquim Aí, pá Nós gravando um clipe Tinha uma cena Que nós tinha que pular Na piscina Tá ligado? Aí eu falei Eu vou dar um mortalzão Porque eu falei Eu vou dar um mortalzão Na piscina, né, mano? Aí eu fui dar um mortalzão Minha calça caiu, mano Sei dar as mulher não E as mulher Da mansão maroma Tipo, tudo cabulosa Na pano, hein, mano Aquelas faças É o branco Cala os nossos Pera, mas... Não, mas aí você ficou Peladão ou você tava de cueca? Eu tava de cueca Mas, tipo assim Deu pra mostrar tudo Que ir pra trás, mano Mostrar até no clipe Tem uma parte, mano Não, foi chana Mas você ficou com vergonha? Ah, demais, mano Não quis nem subir Da água, não Pai Vou ficar aqui embaixo Pai Foi chana Essa parte aí Esse foi o mais? Esse eu fiquei com vergonha Depois do clipe Fiquei, nó Mas esse aí, tipo assim É um dos que eu lembro, entendeu? Aham Mas tem vários, né? Tem vários Mico, vai Um de mico Não, esse aí foi de mico Tudo ficou olhando Nossa, que bole Ah, mas você não sabe O que elas pensaram Ah, você tá levando Pro lado mal É lógico Pro lado mal, mano O cara vai falando Que você vai pagar Você vai dar um mortal Maralho Você vai pagar de cabuloso É, foi paia, mano Foi paia Não foi legal Ó, e pra finalizar A gente vai reproduzir Aqui a nossa dancinha, né Que viralizou Que vocês começaram Todo esse shipper E pediram pra ele vir aqui Lembrando que é só uma mão, gente Para de comentar Boboletas, entendeu? A gente vai reproduzir Um clipe aqui pra vocês Coisas diferenciadas E beat renovadas A moleque escolacha É o DJ Wesley Gonzaga Chava Vai, vai Tá querendo Faixa preta Só pra subir Seu ibope Piranhato Vai ter que deixar forte Tá brotando No plantão Pra tirar foto Com revolta Piranhato Vai ter que deixar forte Ela quer acertar Porque a porquê Não acerta forte E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Segue todo mundo aqui Nas redes sociais também Wesley Instagram Youtube Tudo Segue ele É isso Esse foi Wesley Gonzaga Quem é fã Quem é fã Aplaudi Quem odeia Assiste de camarote Aplaudi Tchau 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 E I can do all things I can do all things